Olá, queridos, bem-vindos a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que você já sabe existe para que você, juntamente a nós, com a sua família, possa viver a cada momento, uma experiência real com Deus. Também quero saudar você, telespectador da TV Novo Tempo, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua audiência. Que saudades de vocês, que saudades de vocês. Mas eu não vim aqui para chorar hoje, estamos aqui para ouvir a Palavra de Deus. E para começar eu tenho uma importante pergunta para você. Olha, você já passou, por acaso, por situações que você se sentiu pressionado a tomar uma decisão que você sabia não ser a melhor? A pressão do grupo te fez agir de uma maneira que você sabia não ser a melhor? Ouça com atenção o depoimento real de um adolescente que não conseguiu vencer a pressão do seu grupo de amigos. O nome dele é Miguel, idade 16 anos. Ouça. Fumei meu primeiro cigarro quando tinha 11 anos. No começo eu não queria, mas todos os meus amigos estavam fumando e eu não queria me sentir excluído. E quando comecei, foi mais fácil da próxima vez. Quando menos percebi, estávamos usando drogas. Acabei me viciando. Não queria ter começado. Eu sabia que o que estava fazendo era errado. Mas hoje, hoje eu não consigo parar. São muitas histórias, muitas experiências. Milhares e milhares, se não milhões de pessoas vivem experiências similares. Talvez você conheça alguém que tem uma triste história como essa. Quem sabe você passou por uma situação que hoje você se sente profundamente arrependido. Mas como que isso acontece? Por que pessoas chegam a esse ponto? Acontece, queridos, através das escolhas que nós fazemos. Em realidade, a cada momento da nossa vida nós estamos fazendo escolhas. Algumas são pequenas, corriqueiras, passam despercebidas. Outras são enormes. São profundas. E trazem implicações marcantes para a nossa vida. Mas, afinal, como fazer escolhas corretas, mesmo diante das pressões, mesmo diante das provações que sempre surgem no nosso caminho? Como estarmos prontos para a mais importante de todas as escolhas que cada um de nós, invariavelmente, um dia terá que fazer. Me permita contar para vocês uma história, para poder ilustrar. Houve um momento na história do antigo povo de Israel que os valores que eles tinham para a sua vida estavam completamente de cabeça para baixo. As escolhas que o povo de Israel faziam eram quase sempre erradas. O profeta Isaías, ele nos advertia, afirmando que se eles continuassem nessa direção, o caos continuaria e, na realidade, aumentaria. Acompanhe comigo o relato. Ai, diz Isaías, ai dos que chamam de mal aquilo que é bom. E os que chamam de bom aquilo que é mal. Que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz. Que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Esse texto é impressionante. Valores completamente invertidos. Aquilo que era correto eles apresentavam como errado e aquilo que era errado era apresentado como correto. Isso aconteceu por volta do ano 700 antes de Cristo. Pouco mais de 2700 anos atrás. Mas quais eram os problemas? Principalmente três deles. Quando lemos os profetas do Antigo Testamento, nós percebemos que três eram os principais problemas do povo de Israel. Imoralidade sexual. Injustiça social. E o terceiro problema era a idolatria. E eu pergunto a você, será que hoje nós vemos ao nosso redor as mesmas atitudes do ser humano? Só que durante aquele período havia um grupo especial de pessoas que eram usados por Deus para advertir a nação de Israel. A profissão deles? Profetas. Uma profissão que não era tão fácil naqueles dias. Por um período de quase 200 anos, Deus enviava mensageiros advertindo sobre as consequências das escolhas erradas que faziam. Tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul judá. Além de Isaías, o nome de um outro deles, que tinha essa mesma profissão, chamada por Deus, foi Jeremias. Um outro se chamava Ezequiel. Um outro, Sofonias. Miqueias, Joel, Abacuque, todos eles foram mensageiros do Senhor, trazendo mensagens específicas sobre a apostasia que o povo vivia. E finalmente o momento da tragédia, infelizmente, aconteceu. Chegou. O momento que eles colheriam as consequências das suas escolhas. E por volta do ano 605 a.C., o imperador do poderoso Império Babilônico invadiu Israel. Seu nome? Nabucodonosor. Ele era o homem mais poderoso do nosso planeta naquele momento. E ele começaria um período de destruição da nação israelita. Anos depois, a capital, Jerusalém, foi completamente destruída em 586. O templo sagrado foi destruído. E ele leva então agora para a Babilônia milhares de israelitas como prisioneiros, como prisioneiros de guerra. Toma aqueles jovens e os leva para a capital do Império Babilônia. E por lá, cativos, no exílio, ficaram 70 anos, conforme a profecia de Jeremias 29, 10, 70 anos. Total desastre. Perderam a sua liberdade por deliberadamente terem escolhido viver de acordo com a maneira que achavam ser melhor e não segundo a vontade de Deus. Mas entre essas milhares de pessoas que foram levadas como cativos, como escravos por Nabucodonosor estavam quatro adolescentes. Daniel e três amigos. Daniel tinha cerca, queridos, de 15 anos quando isso aconteceu. Seus amigos, quem sabe até mais novos. Alguns estudiosos dizem que provavelmente entre 12 e 14 anos. Quatro adolescentes. E é desse livro, um livro de apenas 12 capítulos do Antigo Testamento, que vem à base de tudo aquilo que nós vamos estudar nessa série. E o título que escolhi trazer a vocês é Escolhas da Vida. Em outras palavras, nós veremos como que as pequenas e grandes decisões da nossa existência, da nossa vida, tomadas pela fé, trazem profundas implicações ao nós buscarmos viver de maneira profunda uma experiência real com Deus. E hoje nós vamos nos concentrar nos primeiros versos do capítulo 1. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assitiou-o. Você percebe? Nabucodonosor cercou totalmente Jerusalém. Não havia como escapar. E quem sabe você já se sentiu assim, não? Uma situação que você não consegue fugir dela. Foi exatamente assim ali que os judeus se sentiram. Sem ter como escapar sem chance alguma. Game over. O fim. O texto continua dizendo. O Senhor Deus entregou Jeoaquim e rei de Judá nas mãos, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Cineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Por praticamente dois séculos Deus advertiu. Deus aconselhou. Profeta após profeta. Deus ali dizendo a eles quais seriam as consequências. E agora Deus usa um rei pagão para cumprir a palavra que ele havia dado aos seus mensageiros. E aí quando nós lemos a parte final do verso 2, diz que ele levou os utensílios ali do templo para a casa do tesouro do seu Deus. Por que que Nabucodonosor fez isso? Para mostrar seu poder. Para mostrar ao mundo que o seu Deus, os deuses lá de Babilônia eram mais fortes, que os seus deuses eram mais poderosos do que o Deus de Israel. Mas mal sabia ele que tudo aquilo estava acontecendo exatamente porque o Deus de Israel estava permitindo. Deus estava usando aquela situação. E o relato prossegue. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos Babilônios. Ele queria os melhores, ele queria os mais capazes, ele queria os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais espertos, entre ali os prisioneiros, para que eles pudessem querer ser treinados, treinados e se tornassem o melhor tipo de troféu que pudessem ser ali para a corte babilônica. E finalmente o texto continua, que o rei designou-lhes uma porção diária de comida e do vinho da sua própria mesa. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belter Sazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Uau! Você percebe? Você acha que a vida daqueles três jovenzinhos, na verdade quatro, Daniel e seus três, haviam mudado? Havia mudado? Até mesmo o nome deles foram alterados. E durante essa série eu quero especificamente falar porquê e o significado desses nomes. o que tudo isso significava? Que eles estariam passando, queridos, por um processo, que a gente pode chamar de reprogramação. Eles estavam sendo passados por um processo de lavagem cerebral. O que Nabucodonosor queria era que eles não fossem mais judeus. Tudo o que eles tinham na sua vida seria apagado, na sua mente, de uma forma ou outra, para que eles se tornassem babilônicos. Sua cultura seria outra, o seu idioma seria outro, a sua comida seria outra, seus nomes seriam outros, seu Deus seria outro. E eu repito, o objetivo era, claro, que eles se tornassem como os babilônios. Só que Daniel e seus companheiros foram fiéis. Através de escolhas corretas, eles não permitiram que essa estratégia fosse bem sucedida. E obviamente aqui vem a grande pergunta dessa série. Como pode alguém se manter fiel, mesmo diante de tantas adversidades? O que que levou Daniel e seus três amigos a fazer escolhas certas na sua vida? E hoje nós não vamos juntos aqui entrar em detalhes da vida de Daniel. Nós vamos fazer isso durante toda essa série. E ele já conta com a sua presença, porque eu tenho certeza que você aprenderá lições extraordinárias para a sua vida. Hoje eu quero apenas estender para você o pano de fundo desse relato extraordinário para essa série. Em outras palavras, como é que nós podemos manter-nos inabaláveis quando tudo ao nosso redor parece cair? Como é que nós podemos superar obstáculos quando tudo não faz sentido? Afinal, como é que nós lidamos com momentos de caos da vida humana? Três atitudes, três escolhas que você e eu precisamos fazer na nossa vida. E isso que eu sugiro para você hoje. Aconselho, inclusive, se você conseguir um pedacinho de papel, uma caneta, quem sabe anotar, ou tira a foto do telão, leva para casa e lembra disso. Três escolhas, três atitudes que você e eu precisamos desenvolver na nossa vida. E a primeira delas é o título da mensagem de hoje. Como lidar com o caos da vida humana? Primeira delas, não se surpreenda com a adversidade. E essa é uma atitude que nós podemos aprender do jovem Daniel. Não se surpreender com os problemas. Mesmo embora o colapso da nação de Israel tenha sido ali um choque para todos, não foi tão inesperado assim. Especialmente os profetas Jeremias e Sufonis, eles estavam anunciando o fatídico dia. Viria ao fim. Eles diziam, nós vamos, se vocês continuarem assim, vocês vão perder a liberdade. Nós todos vamos ser escravos de uma outra nação. E como adolescente Daniel sabia, ele conhecia essas mensagens dadas por Deus. Ele sabia que se a nação, de alguma forma, não mudasse. Se eles não mudassem a sua postura, sofreriam as consequências. Mesmo assim, Daniel, ele não se surpreendeu com as adversidades. Por quê? Porque ele era um fiel seguidor de Deus. E aqueles que fazem essa escolha entendem bem o que Pedro escreveu no Novo Testamento. Ouçam com atenção. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Nós encontramos aqui, Cristo, que provação, provas, adversidades, problemas, fazem parte da realidade humana. Nós não vivemos no céu. Esse ainda é o planeta Terra dominado pela existência do pecado. Por isso nós vivemos com problemas. Mas em breve, muito em breve, essa realidade que isso mudará. E nós vamos falar sobre isso também durante essa série. Momento que Deus intervirá de maneira completa para mudar a vida que hoje temos. Você se lembra daquilo que uma vez Jesus Cristo falou sobre esse mesmo assunto? Ele disse, nesse mundo vocês terão aflições. E tem gente que se surpreende com problemas. Pastor, por quê? Por que está acontecendo? Cristo não disse, ó, nesse mundo algumas vezes, talvez de vez em quando vocês vão ter problemas. Não. Ele disse, nesse mundo vocês terão aflições. Foi isso que ele disse. Você pode contar com elas. Mas cedo ou mais tarde, elas virão. Cada um de nós passa por aflições. E se você não está vivendo essa aflição nesse exato momento. E se você está bem hoje, eu estou bem. Tenha certeza. Ela virá. Mas nós podemos enfrentar momentos assim com confiança. Mas como? Crendo naquilo que Cristo diz em seguida. Ele fala, nesse mundo, vocês terão aflições com tudo. Ele diz, tenho o quê? Ânimo. Porque eu venci o mundo. Não precisa se desesperar. Esse mundo é um mundo repleto de problemas. Não se desespere. Portanto, nunca se esqueça que Cristo nos advertiu sobre as adversidades, mas ao mesmo tempo ele traz a solução. Não permita ser levado pelos seus problemas. Não permita ser levado pelas circunstâncias. E tudo isso depende das suas escolhas. O maior desafio aqui, queridos, é que grande parte das pessoas que estão passando por problemas, ao invés de escolher o caminho adequado para trilhar, elas decidem encontrar alguém para culpar pela situação. Por senão, você sabe de onde vêm seus maiores problemas? Você sabe de onde vêm seus maiores problemas? Aqui eu quero rapidamente fazer uma listinha da fonte de problema, tá bom? É bom anotar também que é importante você lembrar. Razão número um dos seus problemas. Sabe qual é? Fonte dos problemas humanos, a razão número um é o coração. Não quero te decepcionar não, mas o seu problema número um é você mesmo. É o seu coração. O seu coração é o maior problema que você enfrenta. Em outras palavras, você é o maior problema para você mesmo. A grande maioria dos problemas surgem por escolhas equivocadas que você e eu nós fazemos. Ouça só aquilo que o profeta Jeremias afirma, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você percebe? Uma das principais fontes para os nossos problemas é o nosso próprio coração, o nosso próprio eu. Quem nós somos, a nossa natureza, as nossas inclinações. E se você tem dúvida disso, eu sugiro você buscar assistir as mensagens da última série que nós tivemos juntos aqui. Você é aquilo que ama. Como que o nosso coração nos guia e nos dirige. Uma segunda fonte de problemas, sabe qual é? É o mundo. Não é surpreendente isso, não? A sua natureza dentro de você é um problema, mas além disso o mundo que está do lado de fora ao seu redor também te afeta. E aqui são muitas as estratégias envolvidas. Materialismo, falsas ideologias, falsas filosofias, a pressão daqueles que estão ao seu redor, assim por diante. O desafio aqui é que muitas vezes ao tentar avançar, alcançar melhor a aprovação de outras pessoas, nós abaixamos o nível dos nossos valores. Vou repetir. Para a gente alcançar a aprovação de outras pessoas, a gente abaixa o nível dos nossos valores. Permitimos que a pressão do mundo afete as nossas convicções, simplesmente porque a gente deseja ser aprovado, reconhecido por aqueles que estão ao nosso redor. Muitas pessoas vivem em função disso, vivem querendo agradar a todos. Eu vou falar em agradar a todos, uma história interessante nesses dias. Um novo funcionário, primeiro dia de trabalho ali no escritório, querendo ali agradar as pessoas, todo mundo querendo agradar. No final do dia ele percebe o presidente da empresa ali diante de uma mesa com umas máquinas e ele percebe que o presidente estava em frente daquela máquina que picota papel, documentos. Sabe aquela hora? E ali meio que sem saber o que fazer e ele quis agradar, não era só o chefe dele, era o presidente da empresa. Chegou perto e aí o homem olha para ele e fala, você sabe como é que isso funciona? Ele disse, seguramente, seguramente. Foi tomando o documento da mão do presidente ali e o presidente disse que a minha secretária foi embora mais cedo hoje e é importante isso. Ali com um tom de angústia e você sabe como é que isso funciona? Você disse, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, doutor. Colocou ali na máquina, ligou e apertou o botão do documento. Aí o presidente da empresa olha para ele e diz assim, você não sabe como é que você salvou o meu dia? Isso é tão importante. Pô, eu só preciso de cinco cópias. Vocês estão chegando, não é? Faz só cinco cópias para mim. Você não precisa agradar todo mundo para ser feliz. Você não precisa de aprovação, da aprovação de todas as pessoas para você ser feliz. Você vai ser feliz quando você fizer escolhas corretas para a sua vida. E uma terceira fonte de problemas, queridos, além do coração do mundo, é o inimigo. Algumas pessoas ainda se perguntam se existe algo, alguém que é responsável pelos problemas, pelo mal do nosso mundo. E a resposta para essa pergunta é simples, sim. Esta vez em uma parábola, o próprio Jesus Cristo o identificou, ele diz, o inimigo fez isso. Cristo disse, tem um inimigo. E a Bíblia o descreve como um adversário real, pessoal. E ele só tem uma missão. Desde o momento que você acorda, até você dormir, ele faz de tudo, juntamente com seus seguidores, para derrotar você. Ele cria dúvidas, cria falta de coragem, distrações, armadilhas, tudo que estiver ao seu alcance, para que você faça as piores escolhas possíveis. Para que você caia na armadilha do pecado. Para que você vá contra a vontade de Deus. E agindo assim, o nosso maior inimigo sabe muito bem onde ele chega. Ele sabe muito bem onde ele pode chegar. Ouça só o que a Bíblia diz. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se deixe enganar. Ele só tem um desejo. Uma coisa na mente. Destruir você. a mim. A nós, de maneira completa. Matar a cada um de nós. Aniquilar com a raça humana. Porque ele sabe que a única forma de atingir a Deus é destruir aquilo que ele criou. A sua imagem e a sua semelhança. Seus filhos. Você e eu. Não se esqueça. Ele existe. Ele quer nos destruir. E ele é uma das principais fontes de nossos problemas. Mas há mais uma fonte de problemas na nossa vida. E aqui eu tenho certeza que alguns de vocês vão abrir o olho assustados com o que eu vou dizer. Por isso eu digo fontes e eu coloco entre aspas. Está bem? Essa razão é um pouco diferente das anteriores. Mas existe uma outra fonte de adversidade. a nós. E sabe qual é? É o Criador. Deus. O quê? Preste muita atenção antes de você tirar qualquer conclusão. Está bem? Alguns dos problemas... Ouça bem! Alguns dos problemas e dificuldades que você hoje enfrenta vêm em realidade de Deus. Pessoal, mas Deus não é amor só dar coisa boa para a gente? Deus permite situações na sua vida para acordar você. Deus permite situações na sua vida com um único propósito. Transformar e salvar você. Como é que nós podemos ter certeza disso? Foi exatamente isso que ele fez com o seu povo durante o cativeiro babilônico. Você lembra do que eu li no começo da mensagem de hoje? Aquilo que nós encontramos logo no início ali do livro de Daniel? Diz que no terceiro ano... Vou repetir. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e que também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Deus deixou, Deus permitiu, Deus usou Nabucodonosor. Ainda espero mais um pouquinho antes de eu chegar a qualquer conclusão. Ouça, em realidade não importa. Não importa de onde venha o seu problema. Eles podem ser causados diretamente pelo inimigo, podem ser causados pelo mundo, podem ser causados pelo seu coração, por você mesmo. Podem ser causados por situações as mais adversas possíveis. Mas tudo isso é permitido na sua vida pelo próprio Deus. Não importa de onde venha as suas adversidades, Deus tem o poder para usar cada uma delas para o bem se você confiar nele. Quem sabe agora você vai entender melhor por que o apóstolo Paulo categoricamente afirma que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Onde é que Deus age? Em algumas coisas? Em alguns aspectos da nossa vida? Deus age em todos os aspectos da nossa existência. Cada um deles, todos. Você pode estar se perguntando, cada aspecto, cada coisa? Pastor, mesmo os meus pecados, mesmo os meus erros, mesmo as minhas escolhas equivocadas? Sim, Deus pode usar qualquer coisa, até mesmo o seu pecado, para te ensinar alguma lição, para fazer algo de bom na sua vida. E repetidas vezes, eu já mencionei aqui na nossa comunidade, Deus é o único que pode usar para o bem aquilo que é mal na nossa vida. Vou repetir, Deus é o único que pode usar o mal para o bem em nossa vida. Só Ele transforma uma crucifixão em ressurreição. Só Ele transforma morte em vida. Só Ele, Deus, o Criador do Universo, pode tirar algo de bom daquilo que é mal. Qualquer um pode tirar algo de bom daquilo que é bom. Mas só Deus pode tirar algo de bom daquilo que é mal. Se você confiar nele. Todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que o amam. E eu quero dizer uma coisa a você. Amor verdadeiro, você só ama em quem você confia. Se você confiar nele. Só que isso não é tudo, queridos. Mencionei há pouco que são três escolhas. A primeira, não se surpreenda com a diversidade. Mas há uma segunda escolha, uma segunda atitude que nós precisamos desenvolver na nossa vida. E a atitude é essa. Perceba como Deus usa a diversidade para o bem. Esteja atento. Perceba como que Deus usa o problema para te ensinar algo especial para o bem. Nunca se esqueça dessa tão importante escolha. Você precisa intencionalmente ver, perceber, buscar como Deus usa a diversidade na sua vida. Para o seu bem. Por quê? Porque, como nós vimos há pouco, queridos, Ele busca usar todas as situações da minha vida, da sua vida, para fazer algo de bom para você. Com o propósito de transformar e te salvar. Algo de bom. Algo para o seu crescimento espiritual. Algo para que ajude você a confiar mais nele. qualquer coisa, até mesmo as situações mais dolorosas da sua vida, Ele permite com esse propósito. E se você deseja, de fato, viver, não apenas sobreviver, porque uma coisa é sobreviver nesse mundo, uma coisa é viver a plenitude que Deus espera de você. Você precisa entender a importância dessa escolha, dessa decisão. Porque quando isso acontecer, você vai entender melhor uma das mais lindas promessas que nós encontramos na Palavra de Deus. Amo esse texto. Ele diz a nós de maneira categórica. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quantas vezes já li esse texto aqui nessa comunidade. Amo esse texto. Mas aqui, um adendo. Por sinal, você sabe para quem Deus, hoje, originalmente, deu essa promessa? Tenho planos, esperança, futuro para vocês. Sabe para quem Deus deu, originalmente, essa promessa? Falou especificamente para quem? Através do profeta Jeremias. Sabe para quem? Ouça. É só você ler alguns versos antes. Verso 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Foi para eles, originalmente, que Deus deu essa promessa. Deixou que eles forem se levados como escravos, permite a deportação, o exílio e diz, eu tenho um plano para vocês. É um plano de esperança. Eu tenho um futuro para vocês. Mas se Deus tinha um plano de prosperidade para os exilados judeus lá em Babilônia, será que Ele tem um plano especial para a sua vida também, para a minha? Não temo em dizer, Deus tem um plano especial para você, para cada um de nós. Planos de esperança de um futuro. O problema é que o inimigo também tem planos. O inimigo também tem um plano especial para você. Plano para o mal, plano de destruição completa. Esse é o problema. Dois planos. E quem faz a escolha é você. Por isso é tão importante esse tema, a escolha que você faz. E se você me permitir, eu quero de maneira rápida agora aqui, compartilhar com você, nesse momento, um apanhado geral daquilo que nós vamos ver nessa série. Nesses minutinhos que nós ainda temos. Porque na vida de Daniel nós encontramos, pelo menos, Cristo, quatro situações com problemas. Quatro situações com adversidades que ele precisou encarar. E são as mesmas situações que Deus deseja que você e eu aprendamos para que nós possamos lidar independentemente dos nossos problemas. Para que a gente possa aprender a confiar e a viver neste momento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui tem algum problema para resolver na vida? Alguém tem? Alguém que está passando alguma tribulação que não sabe como superar? Alguma dúvida que não consegue encontrar resposta? Tem alguém aqui? Anota o que eu tenho certeza que um dia você vai precisar. Se não for hoje mesmo. Como Deus usa a adversidade da nossa vida? Como Ele usa? Primeira forma. Para nos corrigir. Deus usa a adversidade para nos corrigir. Deus busca constantemente, sabe fazer o quê? A ajustar a nossa vida. Foi exatamente isso que Ele fez com a nação de Israel cerca de 2.600 anos atrás. Eles caíram profundamente naqueles três problemas. Imoralidade, injustiça e idolatria. E Deus disse ao seguinte, eu vou curar o problema de vocês. Eu vou consertar vocês. E 70 anos depois do cativeiro babilônico, o povo de Israel, em sua grande maioria, estava curado das suas doenças. Ouça, após esses 70 anos, Israel nunca mais caiu na cilada da idolatria. Aprenderam a lição. Ouça com muita atenção o que nós encontramos no livro de Hebreus. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Deus nos disciplina para o nosso próprio bem. Para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Alguém aqui se sente ou sente que foi beneficiado pela disciplina que recebeu dos seus pais quando criança? Tem alguém aqui que fala, eu me preciso, foi bom demais. Alguém? Geralmente o filho mais velho é o filho que mais apanha. Imagina quem é o felizado lá na casa dos meus pais, que adentrou esse caminho pela primeira vez. Disciplinado, de manhã, de tarde e de noite. De domingo a domingo. Grande parte daquilo que nós aprendemos quando a gente cresce, vem através da correção da disciplina. Você que é pai, ouça. O pai e a mãe que não corrigem seus filhos, e aqui corrigindo, estou falando que é bater no filho. Ok? Tem diversos jeitos mais modernos, mais atuais. Queria tanto que essa informação tivesse chegado no finalzinho da década de 60. Mas agora, 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 a gente descobre, tem outros métodos, né? O pai que não corrige o filho não demonstra o verdadeiro amor por um filho. O pai que não ensina um filho, ou que vê o filho fazendo uma coisa errada e não fala nada, ele não sabe o que é amor de fato. Porque quem ama disciplina, quem ama corrige, quem ama quer o melhor daqueles que estão próximos a você. Verdade ou não? Concordam comigo? Gostei. Acho que eu tenho um concordo alto ali. Concordo. Ué, que novidade é essa então? Se vocês concordam, então vocês têm que concordar com outra coisa. O mesmo acontece com a família de Deus. Igualzinho. Quem ama, corrigi. Deus o ama, por isso Deus permite situações. Ele permite situações na minha e na sua vida para nos corrigir, para nos ensinar a como viver da maneira pela qual ele sonha. No livro de João nós encontramos, queridos, como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do todo poderoso. Eu nunca disse, ah, que delícia foi apanhar hoje da minha mãe. Não. Mas com o passar dos anos, eu entendo e compreendo plenamente o que aconteceu, eu precisava ser corrigido. E agradeço demais a instrução recebida da minha mãe e do meu pai nesse sentido. Principalmente a mãe, né, que é mais firme. Cearense não era fácil em casa, não. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer para você nesse momento. Nessas quatro maneiras que eu quero dizer a você como que Deus usa a adversidade, cada uma delas tem uma pergunta. E para essa primeira que Deus corrige, a pergunta é essa. Qual é? O que essa adversidade, o que esse problema está te ensinando nesse momento? Porque se você está passando por um problema, você tem que entender, de alguma forma, o que Deus quer te ensinar. Se você está hoje passando por uma adversidade, talvez Deus esteja corrigindo você. Mas isso não é tudo. Deus também usa a adversidade para nos guiar, para nos dirigir. Muitas vezes, através da provação à dificuldade, Deus está mostrando para a gente um outro caminho. Deus está dizendo, filho, filha, esse caminho não está legal, melhor, esse caminho é o quê? Ouçam, com atenção, aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode fazer o plano que você quiser, mas é Deus que vai guiar seus passos. Como é que Ele faz isso? Simples. Através de adversidades, através de problemas, através de provações. Porque, geralmente, a gente não escuta quando está tudo indo bem. Essa é a maneira pela qual Ele dirige nossos passos no caminho adequado. Você já prestou atenção de que, como é que problemas na nossa vida ajudam a gente a mudar a direção? Já parou para pensar nisso? Alguém já teve aqui um plano alterado por algum problema? Alguém já teve algum plano, que você tinha um plano, de repente, você teve que alterar por causa de um problema? Já teve isso ou só eu? Só eu? Todo mundo levantou a mão aqui, tem sogra, levantaram a mão aqui. Brincadeirinha aqui. Não é, não é a luz, não é a luz do fogo que muda a nossa vida. É o calor do fogo. Você tira a mão, você tira a mão do fogo quando o quê? Quando queima. Não é a luz do fogo que muda a sua vida. É o calor, é quando queima. Por isso que, certa vez, Salomão escreveu. Ouça. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Ai, 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 ai. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando quão real isso. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. E como isso é verdade. Eu tenho certeza que eu podia acabar o programa agora hoje aqui. Se eu colocasse um microfone aqui. E dando oportunidade para quem quisesse poder contar como uma experiência de dor na sua vida. Trouxe uma mudança positiva para você. Tenho certeza que vai fazer uma fila aqui grande. Eu aprendi por causa disso. A gente vai ficar até amanhã aqui escutando. Existem situações que Deus acende uma fogueira para trazer mudança. Para trazer uma nova direção na sua vida. Então, qual é o problema da sua vida que você continua fingindo não ser problema nenhum? Porque a gente faz assim, né? Tem um problema, mas finge que não é. Qual é o elefante que está vivendo na sua casa? Na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu relacionamento. Que você simplesmente finge não enxergar. Aquele monstro na sua sala, você passa todo dia assim, fingindo que não tem nada, né? Pergunta, momento de reflexão. Reflita. Qual direção essa adversidade, esse problema está levando você nesse momento? Qual o caminho que você deve escolher? Porque se você hoje está passando por adversidades, talvez Deus esteja guiando sua vida em outra direção. Além disso, Deus também usa a adversidade, queridos, para nos proteger. Outras vezes, Deus usa problemas para nos resguardar. Já percebeu que em algumas circunstâncias, a dor nos protege de algo ainda pior? Deus, muitas vezes, permite situações que nós imaginamos ser uma adversidade, mas na realidade, Deus permite isso porque é a maneira de evitar algo muito pior na nossa vida. Preste atenção nisso. Algumas vezes, aquilo que você vê como uma adversidade, aquilo que você vê como um problema, ai, pastor, não sei o que eu faço, nada mais é do que uma bênção disfarçada. Deus põe esse problema em sua vida para evitar um muito pior que você não consegue ver. No livro de Jó, nós também lemos Mas aos que sofrem, ele os livre em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Ele está traindo você para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Olha, você que está sofrendo, Deus está usando o sofrimento, quem sabe, para te levar, para te proteger de um sofrimento ainda maior. Muitas vezes, os problemas que nós enfrentamos, nada mais são do que o preparo para o sucesso, para a vitória. Mas o que está por detrás de tudo isso? Uma simples palavra, pequenininha, duas letrinhas. Fé. Porque para isso acontecer, você precisa confiar em Deus. E eu te pergunto, você confia nele? Você lembra de José? Extraordinária a história. Quem sabe, mais à frente, vamos fazer uma série inteirinha sobre José. José. O sonho que ele teve é que um dia ele ia ser um líder grande. Esse era o sonho. Ali que os feixes se dobravam, todo mundo se curvava. Ele tinha esse sonho, que ele recebeu de Deus. Só que os primeiros 40 anos da vida de José, ia de mal a pior, só dava coisa errada para ele. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, levado para uma terra estranha, pagã, onde ele trabalhava como um servo. A esposa do patrão se apaixona por ele. E quando o esposo não está perto, ela se oferece para José. Ele recusa, foge. Diz para ela que ele nunca poderia fazer algo assim para o chefe, e muito menos para Deus. Ela se ofende, acusa ele de assédio sexual. Sem julgamento, ele é condenado a prisão perpétua para um crime que ele nunca fez. Tudo aparentemente na vida de José ia de mal a pior. Mas por quê, hein? Se Deus caiu uma ficha em mim, que eu nunca tinha pensado nisso. Porque era na prisão. Mas não em qualquer prisão. Tinha que ser naquela prisão. Em uma prisão na terra do Egito. Lá naquele lugar é que Deus tinha um plano bem maior para José, que ele nunca sequer podia ter imaginado. Porque foi naquela prisão que José conheceu uma pessoa. que indiretamente o levou a conhecer faraó. E depois do encontro que ele teve com o faraó, ele se torna o segundo em comando. Ajudando a salvar a ação mais poderosa do mundo naquele momento. Em outras palavras, ajudando a salvar o mundo. Você não sabe. Nem eu. Mas algumas vezes Deus o está protegendo com um problema a sua vida. De algo muito pior. depois de tudo que José passou, finalmente ali, ele se encontra com seus irmãos. E é maravilhoso o que ele diz. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Lembra o que eu falei para vocês? Só Deus pode tirar algo de bom do que é mal. O que os irmãos fizeram foi mal. mas ele diz Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus está no comando. Mesmo quando você não enxerga. E a pergunta aqui é essa. Como é que esse problema, essa dificuldade que você está vivendo hoje está te protegendo? O que pode ser ainda pior na sua vida além do que essa aprovação? E não se esqueça, se você hoje está passando por adversidades, talvez Deus esteja protegendo a sua vida de um mal ainda maior. E finalmente, Deus também usa a adversidade para nos aperfeiçoar. Deus quer que você e eu nos tornemos aquilo que ele sempre sonhou na nossa vida. e sabe qual é o modelo que ele usa? Ele quer que você e eu cresçamos e nos tornemos cada vez mais como Jesus. Porque se você fizer a escolha acertada tendo a atitude apropriada para enfrentar as dificuldades da sua vida, tenha uma certeza, você vai começar a crescer e você será uma pessoa melhor. Alguém cada vez mais próximo do ideal que Deus tem para você na sua existência. E nunca se esqueça, queridos, a dor, o sofrimento é o alto preço a ser pago para crescer. Se você deseja crescer, se você deseja ser maduro, não há outra forma que não seja através da dor, do sofrimento, da aprovação. E talvez seja exatamente a barreira que você tem diante de você nesse momento. O problema que te atormenta hoje seja um instrumento que Deus tem em mente para que você possa crescer. Esse foi um dos grandes segredos de Daniel. Daniel aprendeu a usar as dificuldades porque o livro de Daniel é um problema atrás do outro. Ele usava a dificuldade para ser aperfeiçoado e se colocava mais e mais perto de Deus. E aqueles que fazem a mesma escolha como Daniel fez serão recompensados. Serão recompensados. Ouça. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido por pouco tempo os restaurará os confirmará os fortalecerá e os porá sobre firmes fundamentos. O objetivo de Deus é restaurar a sua vida fortalecer sua alma aperfeiçoar o seu caráter. Por quê? Porque você não vai levar seu carro você não vai levar sua casa você não vai levar seu dinheiro sua aposentadoria suas roupas nada para o céu. a única coisa que você pode levar para o céu é o seu caráter e Deus não tem interesse algum em fazer com que você tenha uma vida mais fácil nesse planeta. O real interesse de Deus é que você tenha um caráter inabalável e para isso ele usa situações adversas para aperfeiçoar a sua vida e a pergunta aqui é essa como é que eu posso crescer diante desse problema e se você está passando por alguma adversidade hoje talvez Deus esteja aperfeiçoando o seu caráter para algo muito maior do que aquilo que você imagina e para concluir a terceira e última escolha que você precisa desenvolver confie em Deus mesmo quando você não entende e o que fazer quando você está diante de um problema de uma adversidade e você não vê essa situação como sendo algo que seja corretivo você você não está entendendo não consigo ver Deus me corrigindo com isso ou então você está numa situação que você não vê Deus dirigindo em outra situação que você não vê Deus te protegendo ou você pensa num problema eu não estou vendo Deus me aperfeiçoando aqui o que fazer quando você não enxerga nada os quatro aspectos que eu mencionei hoje o que fazer confie em Deus mesmo assim mesmo quando você não vê mesmo quando você não tem todas as respostas mesmo quando você não entende Deus sempre tem o melhor plano para a sua vida se é o Senhor quem dirige os nossos passos como poderemos entender a nossa vida tentar entender os caminhos de Deus que é algo simplesmente impossível para nós o que nos resta fazer apenas confiar confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas nunca se esqueça confie plenamente em Deus mesmo quando você não tem todas as respostas para as suas os seus problemas não é o seu problema tudo o que você imagina serem as adversidades da sua vida de fato não são os seus problemas não é o seu problema o seu problema é como você escolhe reagir diante dos seus problemas o seu problema é como você decide reagir diante das adversidades diante das provações diante dos problemas se você responde de maneira a confiar em Deus e você o louva e você agradece a Ele pelas circunstâncias se você mantém a integridade do seu caráter você será como Daniel porque Daniel cresceu 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 e você crescerá 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 nesse momento eu quero convidar você a fechar seus olhos ver de uma outra forma de uma outra maneira senhora será que isso está acontecendo na minha vida para que eu possa entender que o senhor está me corrigindo será que essa ansiedade essa dúvida essa incerteza esse problema é uma correção se for bom Deus ajuda-me a que eu possa ver entender e aceitar mas talvez senhor o que está acontecendo hoje também seja teu desejo em me mostrar um novo caminho uma nova direção perdoa-me senhor pelas decisões erradas do passado e ajuda-me senhor para ouvir tua voz ver as circunstâncias e mesmo em meio ao sofrimento angústia ou dor aceitar o caminho que tu tens a mim que sempre é melhor mas talvez senhor será que isso que estamos vivendo tem como propósito nos proteger de um mal ainda pior ajuda-me senhor e ajuda-me a ser humilde o suficiente para reconhecer que talvez a diversidade de hoje seja apenas uma barreira uma proteção ao mal ainda maior e finalmente pai será que o que hoje vivo o que hoje vivemos tem como propósito de nos aperfeiçoar de me aperfeiçoar se for senhor louvo teu nome e ajuda-me senhor a superar essa dificuldade e esse problema confiando em ti e pai eterno mesmo que não tenha todas as respostas a todas as dúvidas e indagações ajuda-me a confiar e a viver fazendo as escolhas corretas as escolhas que me levarão a viver conforme o teu sonho e isso rogo a ti em nome e por amor dele teu filho amado Jesus amém senhor amém